Você tem ideia de quantas músicas você já compôs? Bom, gravadas eu já tenho mais de 550 músicas gravadas. É um número bem exclusivo, né? Mas feitas eu não sei, acho que eu tenho mais de 800 músicas feitas. Eu faço música pra me divertir também, pra brincar com meus filhos. Você faz todo dia? Toda hora? Quando posso, sim. Quando eu não tô fazendo shows e tal, é aí que eu gosto mais de trabalhar, que é criando, né? Fazendo música, criando roteiro. Adoro sentar, escrever, cantar um samba novo, uma música nova. O pessoal gostar. 800 músicas depois, a inspiração deve ser um exercício contínuo. É um exercício contínuo. Os parceiros me ajudam pra caramba, né? Esse ano eu consegui fazer música com o Ney Lopes, com o Martim. Coisa que eu nunca tinha feito. E assim como tenho o Fred Camacho, que é um parceiro novo. Meu filho de 17 anos. É mesmo, é? Já fez coisa com ele? Já fiz. Até gravei no meu próximo DVD que eu gravei aqui em São Paulo. Tem uma música a mim dele. O nome é até sujeito. Bom Aprendiz, né? Olha a letra dele. Dá um trechinho só. Mas eu vou dar a volta por cima. A dor muitas vezes ensina. Vai meu samba pra ela dizer que eu sou bom aprendiz. E que ainda posso ser muito feliz.